O que você está fazendo aqui? Eu vim ficar com meu avô. Vim ficar com meu avô. Se Deus deixou este menino na sua porta, ele deve saber o que está fazendo. Os cestos! Desculpa, não deu pra esperar. E futebol? Você sabe jogar? Claro! Gol! 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 Vem meu jogo na lancionete! Não posso. Meus pais vão chegar. O problema é saber por que os pais dele não voltam. O Rebe acha que eles estão metidos em política. Entra. Primeira vez é de graça. Não deixa nada. O menino é magrinho. Tem que comer bem e engordar um pouquinho. Atenção! Olha a bola! Mentira! Você sabe alguma coisa dos meus pais? Onde eles estão? Tem um monte de gente que está de férias igual aos seus pais. Vocês vão voltar? Claro! Claro que vão! Vocês vão voltar! Tchau! Tchau!